Fala galera, beleza? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs Hoje aquela correria, vamos fazer um vlogão pra vocês me acompanharem o dia inteiro, tá certo? Começando o dia aqui ó, com o cadrão, tá? São 7h40, preciso tá no auto elétrico ali até as 8 horas Do auto elétrico eu vou de ônibus ou a pé, vamos ver como é que a gente faz Buscar o puma tubarão do meu cliente, deixar em casa, tá? De lá, pega o Matheu, que já acordou e tá tomando café da manhã Pega o Matheu, vou levar pro treino de futebol, deixo ele lá No treino de futebol eu saio correndo, vou comprar as porcas de roda para o Charger Volto pra pegar o Matheu e aí a gente continua a correria, beleza? Galera, não é inscrito no canal? Por favor, se inscreva no canal, galera Deixem seu like, vambora Buguinho precisa ir pro auto elétrico porque está com problema no alternador E eu vou aproveitar, vou pedir pra ligar aqui as luzes dos relógios Ligar o contagiros e o marcador de combustível Porque eu ainda não comprei o sensor para ligar os relógios de temperatura e pressão do óleo Beleza? Mas já vamos resolver logo esse lance do alternador Porque não está carregando a bateria É isso aí, correria, vambora, o dia é nosso É isso aí, correria, vambora, o dia é nosso É isso aí, correria, vambora, o dia é nosso É isso aí, correria, vambora, o dia é nosso É isso aí, chegamos aqui, deixar o bugue com o Newton Já repassamos tudo que a gente vai ter que fazer Não tem jeito Esse aqui é um alternador da Vapsa e vai embora Tá ruim, a gente vai arrumar um Bosch aqui Ou novo, ou um revisado à base de troca Se bem que pessoal pra pegar a Vapsa na troca é bem complicado Mas é isso, ligar os manômetros, a boia de combustível, ligar lá no relógio, conta giros ligar, botar a luzinha verde em tudo Eu só não vou conseguir ligar os manômetros de pressão e temperatura porque eu preciso comprar o sensor da VDO Vou falar com o meu amigo pra ver se a gente consegue Certo? Esse carro ainda precisa ir pro acerto Falei com o Jairão fazer uma regulagem de válvulas bacana nele E vamos que vamos, certo? Bora lá buscar tubarão E correr, vamos nessa E vamos lá buscar tubarão Isso aí galera, a bordo da tuba aqui, coisa linda Chega lá, vou mostrar a altura da suspensão pra vocês Ficou ideal O carro tá na mão, não tá batendo nada Precisando alinhar o carro também agora, tá? Vambora Atrasadão, a gente demorou um pouco Ela tava tentando ligar pro Elcio pra falar Cara, já deixa o carro lá fora Porque lá o pessoal chega e o carro tava preso lá no fundo Mas a gente conseguiu Olha a tremedeira aqui Aí a gente conseguiu puxar o carro, tá? Bora pra casa Atrasado de leve já Já mostro o carro pra vocês Bora! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, chegamos em casa, ó, o asfalto aqui não tá muito nivelado, mas é isso aí, nem muito baixa nem muito alta. Preciso fazer o alinhamento do carro, ela tá completamente desalinhada, a cambagem positiva de um lado e negativa do outro. Mas é isso aí, vai ficar show de bola nessa altura, tá super confortável de andar, não raspa nada. Então vamos que vamos, guardá-la aqui na garagem rapidão, pegar o moleque e ir lá pro Futiba, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo dela, colocar ela num nível certinho, né? No assalto pra gente ver a altura direitinho que ela ficou, porque ela tá bem desnivelada aqui, vambora! Isso aí galera, de volta aqui ó, ó lá, e aí? Bora! Sim! Futiba? Sim! É isso aí? Olha lá, gente, então, vamos nessa aí, correria! Bora! É isso aí, chegamos aqui no treino do meninão, olha lá, bora, seguinte, olha lá, porcas do Charger, agora, bora pegar umas iradas lá, caderno aqui, quando eu voltar, eu já gasto meu tempo aqui fazendo os meus contatos e tenho duas compras que eu preciso fazer aqui também, vamos nessa! Isso aí, olha lá, de volta, porcas novas compradas, 20 porcas, show de bola! Bom, pegar meu cadernão agora aqui, olha lá, já tô de volta aqui no treino, agora é o seguinte, tenho meia hora, meia hora pra mexer aqui nessa maquininha, responder algumas coisas e tem duas compras que eu vou fazer agora, tá? Uma é a alavanca de câmbio para o Charger, a alavanca original que ele tá com uma customizada lá, e também um jogo de quatro faróis novos, tá? Que eu já identifiquei aqui no Mercado Livre, bom custo benefício, recebi uma resposta agora de manhã do vendedor, então, decidido, quatro faróis novos para o Charger também, beleza? Vamos lá, correria! Enquanto isso, eu fico vendo o crack daqui, moleque tá evoluindo pra caramba no futebol e tem um diferencial, é bom com as duas pernas o garotão aqui, show de bola! Então é isso aí galera, saindo daqui, deixo o garotão em casa, né? Tenho um trato com o Mateu, moleque tem oito anos, vai fazer nove, só que é muito ligeiro, muito esperto, então eu consigo, eu posso, me sinto confortável em deixá-lo às vezes uma hora, duas horinhas em casa sozinho, né? Ele fica com a chave trancada lá, temos umas três rotas de fuga combinadas já, então, tranquilo, ele fica com o celular, eu me ausento, a gente troca uma ideia pelo WhatsApp, sem novidades, deixo ele lá, tô com um jogo de rodas lá atrás do carro, depois eu mostro pra vocês, vou fazer um rolo doido com um amigo, vocês acompanham, vou passar para buscar os relógios lá na MIP do Puma GTC 981, fazer uma visita pro Marcos, inspecionar o XR3 lá e bater um papo com ele, no meio do caminho eu já peço um almoço, pra quando eu chegar em casa, eu chegue junto com o almoço, almoçamos, deixo o Mateu na escola e vou pro centro buscar o relógio do Cobra, tá? E vamos ver se, ligar pro Daniel, ver se dá pra dar um pulo na oficina do Daniel ainda hoje, pra dar uma agilizada no Cobra, beleza? Vambora! Isso aí galera, correria, 11h20 da manhã, acabei de chegar aqui na MIP, aguardando os relógios aqui, correria, vou encontrar com o rapaz que vem entregar as rodas aqui também, tudo ao mesmo tempo, vambora! Acompanhe aí! Isso aí galera, de volta, ó lá, eu pedi aqui ó, mostrar aqui pra vocês, deixa eu só posicionar a câmera aqui, vamos lá, rapidão, sensacional hein? Ó, tudo zero, maravilha, instrumentos da Puma GTC, certo? Isso aí galera, agora é só guardar meu camarada que tá chegando aqui, vambora! Isso aí galera, acabei de chegar em casa aqui, mostrar pra vocês o que voltou para a SP, ó, aí sim, as momos 15x7 que eu usei no projeto do BX, estão de volta, e tem mais uma surpresa que eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá na garagem da granja, coisa fina, beleza? Isso aí, pedi o almoço já no MPG de segunda-feira sem chance de cozinhar e dá tempo de fazer tudo, chego a comida aqui, almoço com o Mateu, levo ele para a escola, continuo a correria, bora! Isso aí, de volta, não para né? Ó lá, e aí, bora? Uhum! Você dá trabalho? Não! Não dá trabalho? Tá bom então, bora nessa aí! Isso aí, de volta, cara, assim, complicado a correria né? Tinha esquecido o lanche do moleque e não deu tempo de lavar a roupinha da escola dele, então não teve jeito, precisava comprar uma camisetinha nova da escola, corri, deixei ele aqui, corri lá na secretaria que é em outra unidade, comprei uma camiseta nova, passei numa loja de produtos naturais ali, comprei um lanchinho para ele, acabei de entregar aqui na escola né? Assim ele fica tranquilo e alimentado, agora é isso, bora lá para a Fenix, dar uma olhada no XR3, buscar os pneus do Charger e tem mais alguma coisa que eu esqueci, beleza? De lá, vamos embora para o centro, lá na Tecnac, buscar o manômetro de pressão de óleo minto, temperatura da água do Cobra, tá? E a gente chega lá em detalhes, bora! E aí galera, olá, estou aqui na Fenix, dentro da cabine de pintura, estou com o XR3 aqui, fazendo os devidos reparos, aqui na junção da coluna com os paralamas, uma falha na pintura, um detalhe que tinha aqui em cima da grelha, né? Mesmo esquema aqui desse lado aqui para ficar legal, vai que vai! Aqui ó, para vocês já acompanharem, olha lá ó, a gente já subiu a pintura aqui na caixa, na mesma altura aqui do aplique, ela corre até lá na frente do paralama. Show de bola! Vai que vai! Como é que está aqui? Esse lado aqui ó, mesma coisa a pintura, padrão correto! Show de bola! Show de bola! Isso aí! Batei um papo com o Marcos agora ali, só acertar mais uns detalhes. A gente vai fazer a montagem dos relógios da Puma GTC e da Tubarão aqui, né? Então só questão de agendar, deixar tudo programado, avisar os proprietários e vamos que vamos, beleza? Pegar os Cooper Cobra, meter no carro, bora correr lá para a Consolação, buscar o manômetro do Cobra lá. Show! Vamos lá, pegando os Cooper Cobras aqui, par dianteiro 2156515, par traseiro 2556015, vão lá para o charger. Agora é decidir se as letras vão para fora ou vão ficar para dentro. Vamos tomar essa decisão quando as rodas ficarem prontas, vamos que vamos! Carregar aqui, troquei aqui ó, final de semana, peguei o Renegade 4x4 turbo diesel, aí sim hein? Aí sim, aí anda, muito mais econômico, muito, muito bacana o Renegade turbo diesel, sem palavras, certo? Vamos nessa aí! Fala aí galera, beleza? Cheguei aqui para buscar o... Olha lá ó, vou fazer um teste aqui com ele. Olha lá, subindo a temperatura, já dá para ver daqui ó. Legal! Só para testar se vai funcionar. Isso aí! Isso aí, testado, funcionando, bora deixar aquela linha aqui, simbora! Amanhã está no carro instalado. Bora continuar a correria! Isso aí! De volta aqui ao Butantã. Acabei de lembrar, aproveitar aqui que eu estou do lado da casa da borracha. Já vou pegar umas borrachinhas aqui para os projetos. Comprei duas borrachinhas com o Puma vermelho lá, para tampar o furo que o pessoal fez na coluna ali para passar a fiação de som. Dez reais, duas borrachas, meu! Sensação de fazer papel de trouxa, tá ligado? Que absurdo! Que absurdo, cara! Sinceramente! Ridículo! Isso aí! Acabei de chegar no Niva aqui ó! Casa cheia! Estava com a ideia de deixar os Coopers aqui, mas é melhor eu levar para não atrapalhar o processo do Nivaldo aqui. Então vamos lá, vou pegar os 255 que estavam lá, rir aí! Segunda-feira daquele jeito! Maravilha! Bom, é isso aí! Vamos lá! Vamos acomodar os pneus aqui, correr lá para a granja! Bora! Isso aí galera! Vamos embora! Finalmente cheguei aqui na garagem, já descarreguei. Bom, esses são os Hankooks 255 que estavam anunciados, que vieram no Tchad, já foram vendidos. Vou ligar agora para o rapaz combinar a entrega. Esses aqui são os dianteiros 215-60-15 do Lopes também ó! Files aços, mas estão com o Dote vencido já, mas sem detalhes. Para venda também no precinho. E um 5-5, que coisa maravilhosa esse carro! Vamos ver aqui os próximos passos. Os Coopers aqui, já no chão. E aqui a surpresa para finalizar o episódio de hoje né! Kitzinho, alegria! Que coisa maravilhosa cara! Muito feliz que as Momos 14x7 estão de volta. Ficam guardadas aqui para um projeto futuro. Juntamente com esse maravilhoso Momo Protótipo. Originalzaço ainda de empunhadura ó! Que volante sensacional! Kitzinho, alegria! Que eu vou ver se eu vou guardar para um projeto futuro. Ou se eu vou disponibilizar para venda. Quem tiver aquele quadrado. Ou um fetinho. Coisa maravilhosa cara! Tá aqui ó! Kit felicidade! Dá um talentinho né! Dá uma lavada! É isso aí! Quem havia perguntado. Aquelas rodas estão para venda. Tá? São réplicas das schnitzers. Aro 17. Duas talas 7. Duas talas 8. Montados com o D-Lintz 0. Minto! Kelis 0205 4017. Estão para venda. Quem tiver interesse. Só me procurar por favor no privado do Instagram da SP Customs. Certo? BBS no aguardo aqui. Vamos ver se a gente consegue montar esse final de semana que vem. Né? E é isso aí! Bom galera! É isso aí! Segunda-feira correria total. Esse foi o dia do TEL da SP Customs. Agilizando o máximo que tem para agilizar. Terça-feira amanhã não vai ser diferente. Nem na quarta. Nem na quinta. Estamos na pegada aí. Vamos ver se esse canal cresce. Se o Instagram cresce. Bora acreditar. Perspectivas são bacanas. Fazendo aquilo que a gente gosta. Dentro, né? Do cenário. Das dificuldades. Dos desafios que esse mercado nos impõe. Mas é isso aí! Momentos de alegria. E momentos de atenção. De correria. De perrengue. Porque é isso aí! Para a gente dar aquele rolezinho. Sem dor de cabeça. E tudo dar certo. É complicado. Né? As cenas por trás aí. São bem complexas. Né cara? É isso aí! Dá trabalho. Precisa aí mesmo de muita dedicação. Muita paixão. Né? E seriedade. Para a gente poder proporcionar, né? Para os clientes. E para mim também. Né? Aquele rolezinho com os brinquedos. Que demoram para acontecer. Demoram. Bastante. Mas... É isso cara! Quando chega o dia que a gente dá aquele rolezinho. Que a gente vê as pessoas entortando o pescoço. Para ver as carangas. Né? O... 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 O elogio do público. Isso aí tudo conta demais. Então vamos nos despedir aqui. Deixar essas maravilhas aqui. dormindo, cara, olha que espetáculo que coisa muita raridade aqui show de bola felizão que casou aqui vocês aqui vão aguardar aqui uma semaninha quietinhos pneus de sorte vão pra um monstro certo? bom, galera é isso aí essa semana vou conversar com o editor vou conversar com o Gui que dia é melhor a gente encaixar um terceiro episódio vamos pras cabeças, tá certo? vamos nessa aí, espero que vocês tenham gostado desse formato, um vlog acho que é isso vamos que vamos, beleza? muito obrigado pela audiência, de verdade galera, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, deixem seu like até o próximo episódio, brigadão valeu! tchau! 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 tchau!